Três pessoas foram presas suspeitas de cometer furto de minério de uma empresa de extração de lítio, próximo a BR-367. Quinze sacos com aproximadamente 50 quilos do minério petralita foram apreendidos. O Fantônio vai me explicar pra que serve esse minério aí. E é um furto diferente, né Fantônio? É, Nicoméus, o objeto do furto é diferente e incomum, mas a cadeia e a cana é a mesma, viu? Você pode ficar tranquilo. A polícia militar abordou um veículo naquela intensificação das ações de segurança pública no final do ano, Operação Natalina, segurança nas estradas, abordaram um veículo com um objeto estranho, material estranho, e foram presos três pessoas com idades de 22, 27, 29 anos. E aí os policiais perguntaram, o que é isso? Ah, a gente tá levando esse negócio aqui lá para o distrito de Itacuaral, que é um distrito de Tinga, mas o que é isso? Ah, é um minério. Mas que tipo de minério? E aí chegou-se à conclusão que trata-se de petalita. É um minério derivado da extração do lítio. E aí, para quem não sabe, a cidade de Tinga, no Vale do Jequitinhonha, tem uma jazida de lítio, que é um minério nobre de alto valor agregado. Só para vocês terem ideia, o nosso diretor, o Júnior Albuquerque, fez uma pesquisa e descobriu que a tonelada do lítio é vendida a 40 mil dólares. O Nicomécio conhece bem essa conversão de dólar para real, mas como eu não conheço, eu fui pesquisar, está em torno de 188 mil reais. E aí o cidadão, os três cidadãos, estavam com esse material e diziam que iriam vender a 3 reais o quilo. Vou repetir, 3 reais o quilo. E aí, por conta dessa situação, foram levados, o material foi apreendido, foram levados para a delegacia. E aí fica aquela questão, né, Nicomécio? O cidadão não tem nem noção do que ele está fazendo. Esse produto, o lítio, é muito utilizado hoje na indústria automotiva, também de informática, circuitos integrados, também painéis de painel solar. Tem toda uma utilização, ligas metálicas, bateria de celular, carros, marca passo. Então, é um produto que está aqui em Itinga, no Vale do Jequitinhonha, e está saindo agora para o mundo. Então, as pessoas já estão de olho nesse produto e vão tentar fazer isso aí. Resultado, o produto é nobre, é de alto valor, mas a cadeia, o lugar lá na cadeia, não tem diferenciação não, viu, Nicomécio? Estranho, porque normalmente a gente noticia esse tipo de furto, né, dessas coisas minerais, né? Mas o Fantônio tem razão, né? É, independente aí, se você infringir o artigo que vai te dar a cadeia, né? Seja a bicicleta, seja o minério de lítio aí, você vai se lascar do mesmo jeito, né? Agora, Fantônio, o que eu tenho direito de defesa aqui, quando você fala sobre conversão de dólares, você entrou no campo da economia, você disse que eu entendo bem. Na verdade, eu vou dizer para a minha audiência aqui, vou revelar aqui, quem são os pioneiros em câmbio aqui no Sistema Leste. Você é um deles e o Albuquerque Júnior que você citou, que inclusive, qualquer coisa que o Albuquerque Júnior conversa com a gente, ele fala assim, não equivale a tantas arrobas de boi, só conversa sobre boi. Você fala assim, ô Albuquerque Júnior, você paga um pão com salame para mim? Não, aí não. Aí é 0,4, uma rouba de um boi, não sei o que, eu vou pagar não. Tudo dele é boi e dólar, você é outro. E você ainda tem um elemento em seu favor, você ainda consegue quantificar em valor de minerais, de gemas. Eu conheço a riqueza de vocês aí, senhor Fantônio e Pesso. É, ele e Albuquerque Júnior, esses são ricos. É, ele e Albuquerque Júnior, esses são ricos.